A gente cuida mesmo, ou então é melhor não ter? Você não acha? É, com certeza, Carla. Você que é médica veterinária, lida muito com isso, com essas situações, né? A gente sabe que o número de animais abandonados, ele cresce a cada dia, o que é uma tristeza, na verdade, né? Isso, verdade, Carla. Realmente tem aumentado bastante, mas assim como tem aumentado bastante essa criação desses animais exóticos, e que, tanto sendo adotados, como também com a compra e venda desses animais. Então, tem crescido bastante, as pessoas estão gostando bastante de criar esses animais exóticos, silvestres em casa. Então, a gente tem vários tipos de aves, pequenos mamíferos, como o porquinho da Índia, coelho, rame, estené, os próprios répteis mesmo, com as serpentes legalizadas, alguns tipos de lagartos, muito legal. Essa semana, no grupo do condomínio que eu moro, eu vi lá um morador colocando jacaré. Bem de manhã, cedo, quando eu vou fazer minha caminhada, meu marido disse, olha, tu tem cuidado com esse jacaré, porque quando ele vem, ele vai te dar uma carreira com tudo. Porque, assim, os animais lá no condomínio, eles vivem na liberdade. Na verdade, ele é o espaço deles, né? Isso. E aí, é como se a gente também estivesse invadindo o espaço que é deles. Por isso que nós precisamos respeitar muito o espaço dos animais e não tentar assustá-los, porque é pior. Isso, é. Como a gente... Tereza não está crescendo, né? Então, está crescendo, está expandindo. E aí, querendo ou não, esses condomínios, eles estão indo para essas áreas mais de reserva, onde vai ter esses animais. Então, a recomendação também é que, quando você encontrar esses animais no condomínio, é ligar para a Polícia Ambiental, para o próprio órgão, né? Para o próprio IBAMA, para poder ir lá e retirar esse animal, recolocar, né? Em outro local ali do condomínio, na lagoa, onde ele estava. É que ele já fica no lago. É, pois é. Porque como fica ali naquela regiãozinha do lago, é importante também a gente fazer algum tipo de cercado, dependendo da região, né? Dependendo do condomínio. Vai depender de cada situação. A gente estudar aquela região e ver o que é a melhor forma, né? Para deixar o animal livre na natureza e, ao mesmo tempo, tendo os moradores na segurança. Agora, Noelle, explica para a gente aí, para quem está assistindo o programa, o que são os animais domésticos, os exóticos e selvagens ou silvestres? Qual a diferença deles? Certo. Então, vamos lá. Os domésticos, as pessoas já estão bem acostumadas, né? Que a gente fala que são os cães e os gatos. Só que a gente vai ter os outros animais, que a gente chama de pets não convencionais. Vai ser tanto silvestres como vai ser os exóticos. Então, vamos lá. Os coelhos. Os coelhos são animais domesticados. Os porquinhos da Índia também são animais domesticados, que a gente chama de pets não convencionais. Quando a gente fala de alguns tipos de lagartos, como aquele, ó, aí uma cacatua. Essa é uma ave exótica. Ela é uma ave que não é da nossa fauna. Aí a gente vai ter... A imagem está um pouquinho curta para mim, mas, se eu não me engano, é uma jiboia. E ela é uma serpente silvestre, porque ela é da nossa fauna brasileira. Quando é exótico, é porque não é da nossa fauna. E silvestre é porque é da nossa fauna. E selvagens, a gente vai falar todos aqueles animais que realmente... Ó, uma iguana, né? É da nossa fauna, nossa fauna brasileira. Sendo que vai ter várias espécies, né? E aí os selvagens, a gente pode falar que são os animais de zoológico, né? São aqueles leãos, felinos, né? Os grandes felídeos. Vai ter os próprios crocodilianos. Vai ter toda essa parte. Mas o que o pessoal troca bastante, Carla, realmente é isso. Eu posso ou não posso? A minha ave, a minha calopsita, ela é um silvestre? Ela é um exótico? Ela é o quê? Ela hoje em dia, ela é considerada uma ave doméstica. Porque ela é de um outro país, ela é da Austrália, mas ela já é comercializada há muito tempo aqui, no nosso país. E ela já está tão acostumada que ela já é considerada, pela legislação, tanto ela como os periquitos australianos, como uma ave doméstica. Então, ela é considerada um pet doméstico. Os pets silvestres, eles precisam de autorização? Precisam. Eles precisam da autorização. Então, eu vou ter uma cacatua, como está aparecendo aí. Eu preciso? Preciso sim. Eu preciso adquirir ela de um criadouro legalizado. Eu quero ter uma jibói. Eu preciso ter uma legalização? Precisa. Tem vários criadouros hoje em dia, no Brasil todo, né? Porque você comercializa uma jibói, assim como tantas outras espécies, né? Por adquirir por criadouro comercial legalizado. Então, também não tem problema. Agora, lembrando que se aquele animal não for legalizado, aí sim você vai ter o problema, né? De adquirir esse animal. Pode falar silvestre ou exótico? Pode, pode sim. Pode falar silvestre ou exótico. Muitas vezes é só mesmo essa questão da fauna. Entendi. Uma cacatua é um exótico porque ela é de outra fauna. E um papagaio verdadeiro, ele é um silvestre porque ele é da nossa fauna brasileira. Mas todos são aves. E é cada vez mais comum esses pets não convencionais, eles têm sido comuns nos lares mesmo das famílias, né? Mas é importante que se diga que além de serem especiais em suas espécies, eles também precisam de cuidados especiais, pois eles possuem comportamentos diferentes que merecem muita atenção. E aí a gente volta a chamar a atenção de quem tem um pet em casa, né? Isso. Doméstico, exótico, selvagem. Mas é importante o cuidado. É, a importância de sempre buscar aquele atendimento veterinário, né? Especializado que realmente vá poder lhe orientar. Porque se eu quero ter um cão em casa, eu vou ter as particularidades daquela espécie, daquela raça. Assim como se eu tiver uma ave, eu também vou ter a particularidade. Então, quando eu vou adquirir uma ave, ela vai ser criada solta, ela vai ser criada em um viveiro, vai ser criada em uma gaiola grande. Aonde que essa ave vai ser criada? Qual é a alimentação que eu devo oferecer pra ela? É uma mistura de semente, é uma ração? O que é? Então, é sempre importante a gente realmente adquirir o animal e buscar realmente esse atendimento pra ter todas as informações. Com certeza. Então, muito obrigada, viu, Noelle, por você ter vindo aqui do nosso programa trazer esses esclarecimentos pra gente. Como é que será que tá a calda do nosso bolo, hein? Será que tá pronta ou não? Vamos ver, Cleitinho, se a nossa calda tá no ponto? Porque, olha, eu já tô com vontade de provar esse bolo de rapadura, que deve tá uma delícia.